Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a Vossa. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Pedi e vos será dado, procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra, quando ele pede um pão? Ou quem lhe dá uma cobra, quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos? Quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazeis também a eles. Nisto, consiste a lei e os profetas. Palavra da nossa salvação. Glória a Vossa. Podemos... Enquanto sentamos, vamos cantando novamente o salvo. Naquele dia em que gritei, Vós me escutastes, Ó meu Senhor, Naquele dia em que gritei, Vós me escutastes, Ó meu Senhor, Você canta. Naquele dia em que gritei, Vós me escutastes, Ó meu Senhor, Naquele dia em que gritei, Vós me escutastes, Ó meu Senhor, Naquele dia em que gritei, Vós me escutastes, Ó meu Senhor, Naquele dia em que gritei, Vós me escutastes, Ó meu Senhor, Como nós sempre falamos, como a igreja ensina, o tempo da quaresma É um tempo de nós fazermos uma revisão na nossa vida. É um tempo de nós vermos como é, Como está o nosso relacionamento com Deus. Como está o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Se eu estou sendo guloso ou não, Se eu estou comendo demais ou se eu estou comendo pouco. Se eu estou revoltado com Deus, Ou se eu estou revoltado comigo mesmo. É um tempo de recolhimento. Por isso que não é um tempo de muita agitação. Mas é um tempo de parada. E é isso que a igreja está pedindo para cada um de nós. Nós precisamos dar uma parada. E hoje nessa parada, Veja, essa parada, Ela precisa ser diante de Deus. Não é parar por parar. Parar diante de Deus. Porque, até mesmo diante das atividades do nosso dia a dia, Nem diante de Deus nós paramos. Mas Deus está pedindo para nós pararmos diante dEle. E hoje Ele está falando sobre o aspecto da oração. Buscai e achareis. Batei e vos será dado. Quem busca, acha. A quem bate, abrisse-á. Pois Ele fala, se vós sendo maus, Sabei fazer coisas boas. Imagine o vosso Pai Celeste, Que está no céu. Ele dará boas coisas a quem lhe pedirem. Deus, Ele só vai dar a nós coisas boas. Ele não vai dar coisas ruins. Ou melhor, Aquilo que Ele acha que é bom para nós. Não é o que nós achamos que é bom. Mas é o que Deus acha de bom. Mas é interessante no final, Desses versículos que nós lemos hoje. O 12, Mateus 7, 12. Ele diz, Tudo o que quereis, Que os homens vos façam, Fazeio vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Assim como Jesus, Ele resumiu, Todos os mandamentos em dois. Amar a Deus e amar aos irmãos. Hoje Jesus está dando um complemento novo para nós. Ele está dizendo, olha, Faça para o seu irmão, Aquilo que você desejaria, Que fizessem a você. Você sabia que todos nós somos carentes? Até aquelas pessoas que se acham curadas, Elas são carentes também. Todo mundo é carente. Você está do lado de uma pessoa carente. De alguém que precisa de alguém. Ninguém nasceu para viver sozinho. Ninguém nasceu. Só que, Os nossos relacionamentos, Eles precisam ser cada vez melhores. Por exemplo, Se eu nunca fiz mal a você, Você nunca vai fazer mal a mim. Só se você for o tereré. Mas imagine, Eu sempre fiz o bem para você, Sempre ele vai fazer o bem para mim. Mas quando Jesus está falando ali no Evangelho, Faça para o outro, Aquilo que você desejaria, Que fizesse a você. Saiba que é no momento em que você está, Extremamente com raiva daquela pessoa. Não é no momento em que você está bom não. Porque quando você está bom, Você não vai fazer o mal. Repite só, Se você for tereré. Eu não estou vendo nenhum, Ninguém tereré aqui, né? Porque na hora da raiva, O que é que você quer fazer? Quer dar um abraço na pessoa aqui? Que nada. Você quer mais que exploda, né minha santa? Na hora da raiva. Eu quero mais é que, Ele se acabe ou ela se acabe, Não quero saber dela não. Mas qual é a ordem de Jesus? Fazer ao outro, Aquilo que você desejaria que fizesse a você. Então, Se você quer que ele te dê um murro, Então você pode, Desejar também, Você pode dar um murro também. Se você quer. Se todos aqui querem que, Todo mundo te dê um murro, Então você pode dar um murro também, É isso que Jesus está dizendo. Mas quem é que quer receber um murro na cara? Ninguém. Então se você não quer, Receber um murro na cara, Então não dê também. Está vendo como é simples, O que Jesus está nos ensinando hoje? É muito simples. Mas na hora da raiva, Por isso que hoje a gente precisa pedir a Deus, A graça do autodomínio. O que é o autodomínio? Na hora que eu, Jesus me segura. Autodomínio, Porque sozinho eu não posso. Por mim eu não posso. Por mim mesmo eu não consigo. Senhor, Dá-me o autodomínio. Por isso que eu preciso pedir. Peça isso para Deus, Que Deus vai te dar. Agora, Se você pedir a Ele, Dá-me força, Para dar um murro na cara dEle, Deus não vai dar não. Talvez o demônio dê. Talvez não, O demônio dá. Porque é isso que Ele quer. O demônio quer ver, Os irmãos, Brigando, Se estrangulando, Rasgando. Ele quer ver você puxando o cabelo da outra, E a outra puxando o seu cabelo também. Ele quer ver você lá no chão, Abatido. Ele quer ver você brigando, E é isso, É a destruição. O que é que o demônio quer? Nada mais do que isso. Porque ele quer acabar conosco. Mas Deus quer, Deus quer diferente. Faça para o seu irmão, Aquilo que você desejaria, Que ele fizesse, A você. Gente, Na hora da raiva, Não dá para conversar. Não dá. Pera aí, Está você que não me deixa mentir, Porque eu falei, Ela já fez assim, Concordando. Na hora da raiva, Não dá, Não dá para tentar se reconciliar, Na hora da raiva. Só sai fogo, Meu santo homem. Porque um vai cortando o outro, Um vai cortando o outro, E você fala, E o outro, E todos os dois têm razão. Ou todos os três, Ou todos os quatro, Porque está tudo lá. Quando era pequeno, Quando nós queríamos, Ver briga entre outros, O que é que a gente falava? Ih, rapaz, Xingou sua mãe, Dá um murro nela, Ih, rapaz, Você vai deixar ele xingar? Olha o fogo que vai. É assim. Agora eu não queria, Que ninguém fizesse isso comigo. Coisa de criança, Mas que adulto faz também. Vou voltar atrás. Na hora da raiva, Não tente, Porque não adianta. O que você tem que fazer, Dizer, olha, Vamos ficar quietinho, Vai lá descansar um pouco, Nem dá para falar isso, Nem dá para falar assim. Até para falar, Já vai, Vá descansar. Depois a gente volta. Porque é isso que nós queremos. Porque nós não queremos viver como animais. Um brigando com o outro, Não. Porque nós não somos animais, Nem os animais fazem isso, Os animais só fazem isso, Para se defender. Só brigam na hora, Para se defender. Fora isso não. Hoje eu estou pedindo a Deus essa graça. Eu preciso aprender a fazer o bem. Eu preciso ser bom. Principalmente com aquelas pessoas que me odeiam, Que não gostam de mim, Que não querem me ver nem pintado, Em lugar nenhum. Eu preciso ser bom com essas pessoas. Principalmente com elas. Porque com os outros, Os outros já sou. Não tenho nada a conquistar, Não tenho nada a ganhar. Mas com aquele que me prejudicou, Eu preciso me dobrar. Às vezes a gente encontra tantas pessoas assim, Que falam assim, Olha, mataram, Faz de conta, Mataram o meu filho. O que é que você quer, Fazer com a pessoa que matou o seu filho? É óbvio, Eu quero matá-lo também. Porque matou o meu filho. Agora ponha-se no lugar do outro. Você queria que te matassem? Se matassem o seu filho? Está vendo? O espírito de vingança que existe em nós, Até entre os cristãos, A gente assiste um jornal, Aí no jornal fala assim, Olha, mataram tal pessoa, Aí já viu o espírito de vingança de nós, Tem que acontecer alguma coisa, Tem que matar mesmo, Tem que morrer mesmo, Não é assim que a gente faz? Porque nós não estamos envolvidos na situação, É fácil a gente ficar de longe, Dizendo, Não, tem que matar mesmo, Porque matou aquela pessoa, Porque matou o Papa, Porque matou aquele bispo, Porque matou aquele padre, Porque matou tal pessoa, Então, tem que matar mesmo, Porque aí veio o espírito de vingança, Aí todo mundo pega a inchada, Pega a foice, E vamos lá, E vamos matar. Se fosse você, Você queria fazer o quê? Ia fazer o quê? Como eu já contei aqui várias vezes, Né? E nesse momento, É até bom contar, Um rapaz entrou na casa de uma mulher, Por favor, Me esconda, Me esconda, Me esconda, Menino, Mas o que você quer? Me esconda, Eu tenho que me esconder, A mulher escondeu, O rapaz não sabia, Estava amedrontado, Com medo, Demorou um pouquinho, Vem outro rapaz, E diz, Mataram o seu filho lá na praça, E o rapaz passou para esse lado aqui, A mulher estava com o assassino, Do filho dela, Dentro do banheiro, O que foi que a mulher fez? Foi lá no banheiro, Você matou o meu filho, O meu único filho, Você matou, Você matou o meu filho, O cara já ficou esperando o quê? Que a mulher, Já fosse lá e pegasse uma foice, E enfiasse nele, Que é o normal, Mas a mulher disse assim, Mas eu não vou fazer nada para você, Fuja, Saia da minha casa, Mas minha senhora, Eu matei o seu filho, Você não vai fazer nada comigo, Vai embora, Fuja, Eu não quero ver você preso, Eu não quero que te prendam, Eu te perdoo, Passados uns dias, A mulher teve um sonho, O filho dela dizendo assim, Mãe, Falando para ela no sonho, Pelo ato de heroísmo da senhora, Por não ter desejado o mal, Para aquele rapaz, Eu estou entrando no céu agora, Veja só, O espírito de vingança, Não tomou conta da mulher, Mas você acha que foi fácil, Aquela mulher ter que fazer aquilo, Não foi fácil não, Deve ter sido duro, Ela teve que morrer, Teve que olhar o assassino do filho dela, Talvez, A raiva deve ter tomado conta dela, O desejo da vingança, Mas ela superou a vingança, Foi no amor de Cristo, Que morreu por nós, E disse, Vai embora, Eu não quero ver você preso, Porque imagine, Se fosse ela, Que estivesse ali, Dentro daquele quarto, Dentro daquele banheiro, Se ela houvesse assassinado alguém, E ela estivesse dentro daquele banheiro, Naquela situação, O que é que ela queria que, O pai, Fizesse com ela, O pai ou a mãe, Ela ia pedir misericórdia, Perdão, Eu matei o seu filho nele, Mesmo, Mas tenha piedade de mim, Não era isso que ela ia pedir? O que você quer que façam, Com você, Faça com outro, Faça com outro, A gente pode ir crescendo com isso, Você desejaria que, Alguém roubasse o seu esposo? Claro que não, Uma menina roubasse o seu esposo? Claro que não, É óbvio, Você queria que, Que alguém roubasse a sua esposa? Não é roubar de sequestrar, É, Lá nas cantadinhas lá, E se apaixona, E pega as malas, E vai embora, O que é que você desejaria, Para essa menina? A morte ou a misericórdia dela? Para ela, Vingança né? Roubou meu pai, Tirou meu pai de casa, Ah se eu encontrasse com essa menina, Eu a mataria, Eu a mataria, Mas se fosse você, Você queria que alguém te matasse? Faça para o outro, O que você desejaria que fizesse a você, Se você desejasse, Se você desejasse que te matasse, Talvez, Você teria até a capacidade de fazer isso também, Mas quem é que quer, Ver alguém com um revólver na cara dele? Me mate, Pode me matar, Rindo lá, O cara, Vou te matar, Pode me matar, Olha, Você quer ir de que jeito? Assim, Você quer me matar assim? Pode me matar, Você queria? Porque Jesus, Ele nos ensinou claramente, Na cruz, Jesus nos ensinou, O que se deve fazer, Perdoa, Porque eles não sabem o que fazem, Isso que eu estou falando aqui para vocês, Não são coisas fáceis, Não, Não fique pensando que, É fácil para mim não, Eu, Eu estar dizendo isso para você, Porque na prática, Meu Deus do céu, Quando alguém faz algo para mim, Que eu não gosto, Espírito de vingança, Amém? Eu fico amuado, Você já viu uma pessoa amuada? Essa eu vou ver você, Você já ficou também? Ele é amuado, Aí, O que é que acontece? Olha, Eu vou dormir, Parece que na madrugada, O diabo vem me tentar, É na madrugada, E fica ali jogando na minha cara, Faça isso, Faça isso, É isso que você tem que fazer, Eu fico a noite sem dormir, Viro para um lado, Viro para o outro, E olha, Faz desse jeito, É assim que ele vai dizendo, Faz desse jeito, Afinal de contas, Foi, Fez com você, Você é justo, Olha só, Você é inocente, Vai lá, Se vinga, Se vinga, Não estou falando de vingança, Aqui de matar não, Aquelas vingancinhas, Que tem assim, Que a gente fica até desejoso, Que aconteça com a pessoa, Né? A gente dá até aquela risadinha, Assim, De lado, E de, Ha, 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 E quando a pessoa, Acontece aquilo que você queria, Na pessoa, Você fica, Ha, Batendo palmas, E vai lá, Rezar o texto, E diz, Oh Virgem Maria, Obrigado por a senhora, Ter ouvido a minha prece, Por ter pedido a Jesus, Pediu nada a Nossa Senhora, Não pediu não, Aí sabe o que é que eu faço? Eu já aprendi, Quando o Espírito de vingança vem, Fica me tentando ali em cima da cama, Eu pego o texto, E começo a combater contra ele, Ele joga na minha cara, E o Pai Nosso que está nos céus, Vem Maria, Cheio de graça, Santa Maria, Ora em línguas, E vou pedindo, Vou pedindo, É uma batalha, A madrugada inteira, Não pense que é fácil, Não, Porque na lógica, Dá vontade mesmo, De chegar lá e detonar, De acabar com aquela pessoa mesmo, De destruí-la, Aí rezo, 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 Peço, Peço, Que Deus me ajude, Vem Senhor, Olha como é que eu estou, E vou, Vou pedindo, Vou pedindo, Vou pedindo, Durante o dia a coisa vai se acalmando, Eu encontro a pessoa, Estou amuado ainda com ela, Aí de repente eu estou lá, Vamos supor, Atendendo uma confissãozinha, Ou, Dando um conselho para alguém, Aí Deus já coloca justamente, Uma situação semelhante, Aí naquela situação semelhante, Eu já sei o que é que eu vou falar, Aí eu falo para a pessoa, Você tem que fazer isso, Não, Você não pode tratar a pessoa desse jeito, E vou, Aí ali me desperta, Olha, O que você está fazendo com o outro, Aí eu vou lá, Pego o telefone, E peço perdão para aquela pessoa, Aí eu vou ficando em paz, Porque olha, Quando você faz o bem para o outro, Ainda mais aquele que te fez o mal, Você fica bem, Mas enquanto o espírito de vingança toma conta, Ninguém pode passar na sua frente, Se é linda ou lindo, Fica feio, Fica horrível, A cara amarrada, Cabeça baixa, Andando para lá e para cá, O que é que você tem? Não tem nada, Tem alguma coisa que você está vendo aqui? Só pelas reações, Você já está vendo que a pessoa não está bem, Pelas respostas dela, E não se dobra, E não se dobra, E não se dobra, E Jesus está dizendo, Você desejaria que o outro ficasse assim com você? Você não desejaria, Você não queria que o outro te perdoasse, Se você estivesse errado? Claro, Então por que agora que você não reage diferente? Por que agora você não vai lá no extremo dos extremos? Por que você não vai lá no fundo, Arrancar essa raiva? Ou tirar aquilo que existe de bom em você, Lá no fundo, Para você dizer, Eu vou lá, Eu vou pedir perdão, Eu também fui grosso, Eu também agi de forma errada, Mas gente, Um cristão não pode, De maneira nenhuma, Um seguidor de Jesus Cristo, Com todos os defeitos que tem, Ele não pode se entregar, A raiva, Santa Terezinha, Enquanto, Lá na França, Enquanto um rapaz, Estava sendo condenado pela França inteira, Porque ele tinha violentado uma menina, Aí vem o Espírito de vingança, Aí violentou uma menina, Mata esse cara, Mata, Destrói, Como é que pode fazer uma coisa dessa? Guilhotina, Santa Terezinha lá no Carmelo, Pedindo conversão para ele, Senhor, Que esse rapaz se converta, Que ele não morra desse jeito, Que ele não morra com essa raiva, Que ele não morra desse jeito, Olha como é que o coração bom faz, Até que chamaram um padre, Para ver se nos últimos momentos da vida dele, Ele mudava, Ele não quis saber do padre, Mas Jesus havia falado para Santa Terezinha, Que aquele homem ia mudar, Diz que na hora que ele ia ser guilhotinado, Você sabe o que é a guilhotina, Uma faquinhazinha, Desse tamanho, Que você coloca a cabeça aqui nela, Não, Embaixo não tem ainda faca não, É uma madeira assim, Redondinha aqui, Que você coloca a cabeça, E em cima vem uma faca bem grande, Um facão, Uma lâmina bem grande, Que quando bate sua cabeça sai, Rolando, Quando a pessoa faz o mal, Era assim que faziam antes, Enquanto desejavam isso, Para aquele homem, Terezinha rezava, E no último momento, Quando ele estava sendo levado, Ele pediu um crucifixo, Beijou o crucifixo, E pediu perdão a Deus, Veja, Enquanto os outros estavam querendo, Que ele fosse para o inferno, Terezinha estava querendo, Que ele fosse para o céu, Mas porquê? Porque Santa Terezinha não era boba, Se ela fizesse uma coisa dessa, Ela ia querer ser guilhotinada também, E até uma coisa, Até interessante, Que o que inventou a guilhotina, Eu nem me lembro quem foi mais, Ele foi guilhotinado também, Ele inventou, O próprio suicídio dele, A própria coisa que ia matá-lo, Ele inventou, Porque quem é que quer ser guilhotinado? Imagine, Eu vou inventar, Só muita coisa, Eu vou inventar algo, Que vai matar outra pessoa, E ele não sabia, Que ele ia ser, Se ele soubesse, Que ele ia ser morto, Daquele jeito, Você acha, Que ele ia mandar fazer? Só se ele for tereré, Só se ele for doido, Diga para a pessoa do seu lado, Não seja doido, Diga, Não seja louca, Olha a maldade, Que está no nosso coração, Outra aqui, Aí vai me, Eu vou me lembrando, Eu já contei aqui também, Imaginem, Uma menina foi acidentada, Estava atravessando a rua, De madrugada, Não sei o que é, Que ela estava fazendo, De madrugada na rua, Estava andando, Um carro veio, Pegou, Atropelou a menina, O cara levou a menina, Para o médico, Para o hospital, Tinha um médico, Lá de plantão, Plantão, De plantão, Doutor, Tem uma menina agora, Um carro pegou-a, E ela precisa ser cuidada, Imediatamente, Porque pode acontecer, Qualquer coisa com ela, O médico de plantão, Disse para ela, Para o rapaz, Tem dinheiro? Porque eu sou digno, Do meu salário também, Cadê o dinheiro? Não tem? Não cuidou, Não se preocupou, Deixou a menina lá, Na mão dos outros, A menina morreu, O doutor, Foi para casa, Quando o doutor, Chegou em casa, A esposa dele, Disse assim, Nossa filha, Foi atropelada, E o médico, Não atendeu, Era ele, Faça para os outros, Aquilo que você desejaria, Para você, Como diz lá na Bahia, Pimenta só arde, No olho do outro, Não é no meu, É no outro, Nos lábios dos outros, Na boca do outro, Perdeu uma filha, Por quê? Porque não quis cuidar, Porque pensou no dinheiro, Só que ele pensou, Que a filha dele, Jamais iria acontecer, Uma coisa dessa, Com a filha dele, E aconteceu, Sabe o que aconteceu, Com o médico, Graças a Deus, A males que vem para o bem, Passou a cuidar, De todo mundo, O dinheiro, Já não estava mais, Em evidência, Se tiver, Eu cuido, Se não tiver, Perdi a minha filha, Por não ter tratado dela, Por não ter cuidado dela, Faça para o outro, É a regra do evangelho, Quem é que você precisa fazer o bem? Não é o bem, A quem você não tem nada de problema com ele não, É aquele ou aquela que você tem um problema, Quem é que você precisa? Faça para ele, Fico olhando, Quando o pessoal, Fica aí com esses negócios, De, Pena de morte, Querendo trazer para o Brasil, Brasil é um Brasil tão bom, Quero trazer pena de morte para cá, Aí tem os defensores, Ah não, E não sei o que, Isso mesmo, Afinal de contas, O cara que assaltou lá, Tem que morrer mesmo, E se ele matou, Tem que morrer também, Ai meu Deus do céu, Quem está em pé, Tome cuidado para não cair, Porque os maiores assassinos, Da face da terra, Nunca pensaram, Que um dia, Um dia iam ser assassino, Nunca pensaram, Eram bons, Você acha que um assassino, Já nasceu, Já saiu da barriga da mãe, Com a faca na mão? E a primeira coisa que ele fez, Já foi cortar o seio da mãe, Que já nasceu assim, Ninguém nasceu assim não, Todo mundo, Nasceu com o coração bom, Jesus está dizendo ali, Vocês sendo maus, Não é que ele, Dizem que nós somos maus, É que nós fomos nos tornando maus, À medida que a coisa foi acontecendo, Né, Uma raiva daqui, Uma falta de perdão dali, O que foi que foi acontecendo, A gente foi ficando, Carentes, Com raiva, Aí, Imaginem uma pessoa, Com extrema raiva no momento, O que é que ela faz? Não, Traga, Vão lá no, Em Brasília, Com, Uma faixa bem grande, E diga lá, Pena de morte, Pena de morte, Eu só espero que você, Não seja o próximo, Porque na hora que a lei sair, Você vai ver quem é que vai, Porque desejou o mal, Atrai o mal, Né, Pena de morte, Agora nós estamos aí, Lutando pela vida, Né, Está aí um milhão pela vida, Essa problemática toda, Precisaria nós estarmos, Dizendo para o mundo, Ou dizendo para o Brasil, Que não se pode fazer essas coisas, Está bem claro, Que não pode fazer essa coisa, Mas claro, Não é você que está, Na barriga da sua mãe, Né, Imagine o feto lá na barriga, Dizendo, Pode me matar, Vai, Olha, Tira a cela, Tudo, Deixa eu, Esfacelado, É assim que eu quero, Agora, Quem está de fora, Né, Porque não está lá, A pimenta só arde no olho do outro, É assim, Aí não, Vamos, O que é que tem, O que é que tem, Os médicos, Os cientistas, Fazerem pesquisa, Ah, Se fosse você, Né, Os médicos pegando lá você, Tirando as células de você, Ali, Para fazer uma pesquisa, Ha, 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 Você ia gostar? Ninguém iria gostar, Mas por que não é você? Por que não sou eu? Então vamos, Vamos, Destrói mesmo, Tira a célula tronco, Lá vamos, O que é que tem? A ciência está crescendo, Eu não sei não, Acho que a ciência está regredindo, Demais, Porque chegar ao ponto de fazer isso, De querer destruir o ser humano, Que mundo terrível que nós estamos, Quem matou não mate mais, Quem roubou não roube mais, Vamos ter misericórdia com o nosso irmão, Misericórdia não significa passar a mão na cabeça, Mas vamos ter misericórdia, Vamos ensinar o nosso irmão, Tem gente que está precisando chegar aos pés do outro, Ali se dobrar, Se ajoelhar diante dele, Mas tem gente que, Que tem um coração mau, Que faz até o outro pecar, Que destrói o outro, Mas são esses, Que precisam ser mais amados ainda, Olha, Eu vou até dizer uma coisa para vocês, Se um dia vocês souberem, Que alguém chegou lá e me matou, Destruiu, Nada de espírito de vingança, Não quero ver ninguém aí, Levantando faixa, Diz, Vamos procurar o cara que matou o Paz Augusto, Não, Quero todo mundo amando o meu assassino, Viu, E rezando o texto, Rosário por ele, Não quero ver, Não vou ver, Talvez, Não sei se lá fica vendo aqui, Não quero ver ninguém, Andando com faixa no meio da rua, Dizendo, Vingança, Mataram um padre que era tão bom, Será que era mesmo? Não sei, Mataram um padre que era tão bom, Vamos, Justiça para esse cara, Prisão para ele, Vamos matá-lo, E quando encontra o cara na rua, Aí vem os homens, E chuta o cara, Não quero ver ninguém assim, Não estou dizendo que eu vou morrer assim, Mas também eu não sei se eu vou morrer assim, Não posso dizer nada, De repente um cara aí, Mal intencionado, Chega lá e, Quem é que está longe disso? De repente eu falei alguma coisa assim, O cara não gostou, De repente o cara já está até em casa lá, Fazendo toda uma preparação, É hoje negão, Que eu vou te pegar, Você fez isso comigo, Não foi? Pode acontecer, De repente eu vou lutar pelos direitos, Aí não sei de quem, Aí me matam, Então eu não quero ver ninguém andando pela rua aí, Com faixa, Dizendo, Vingança, 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 Quero ver todo mundo rezando, Diante do Santíssimo, Lá, Coloque missas, Para ver se, Se Deus tem misericórdia em mim, Para ver se eu entro no céu, Alguma coisa assim, E peçam, Pelo tal assassino, Que ele se arrependa, Porque é terrível morrer desse jeito, Porque, Se fosse eu do outro jeito, Se fosse eu que fizesse isso, Claro, Você acha que eu ia querer ver, Todo mundo atrás de mim, Querendo me matar, Com o quadro, Com o retrato meu, Procura-se, Quem o encontrar, O, O, Quem encontrá-lo, O projeto da minha alma do mês, Todo o dinheiro, Dezessete milhões, Cinco milhões, Vai ser todo para você, Que encontrar o assassino, Do padre José Augusto, E trago ele aqui, Porque nós vamos nos vincar, Amém, Amém, E amém, Porque foi assim, Que nosso Senhor nos ensinou, Faça para o outro, Aquilo que você desejaria, Que fizessem a você, Aí chega o marido, Com uma boa intenção, E diz assim, Meu bem, Olha, Eu não sei o que foi, Que aconteceu comigo, Eu te traí mesmo, Venho cá, Te pedir perdão, Me traiu o seu cachorro, Não quero mais saber de você, Desconfio de você, Não quero ver você, Mais na minha frente, Mas bem misericórdia, Eu te amo, Se você me amasse, Você não ia me trair, Quem está em pé, Tome cuidado para não cair, A sedução tem um poder, Que só Deus para tirar, Viu, O cara, Pode te seduzir também, Imagine, Se você tivesse caído, Na situação, Se você estivesse na situação, E você fosse para o seu esposo, Dizer para ele, Bem, Eu te traí, Me ajude, Eu não quero, Você queria o seu marido, Te chutando, Te mandando embora para casa, Claro que não, Faça para o outro, O que você desejaria, Que fizesse a você, O homem já, Se arrependeu, Já se humilhou, Porque não é fácil, Olha a humilhação, De chegar e falar, Aí, O sarcasmo vem, Você me paga, O primeiro que eu encontrar na esquina, Eu vou fazer a mesma coisa, Olha só, Se sujeitar, É o que o outro fez, Que vingança bonita, Vai lá, Faz tudo o que ele fez, E agora venha e diga assim, Olha, Eu fiz tudo o que você fez, Agora, Vamos nos unir, Ame, Quem está em pé, Tome cuidado para não cair, Faça para o outro, O que você desejaria, Que fizesse a você, Quantas famílias, Estão destruídas aí gente, Por causa de vingança, Por causa de vingança, Que vai passando de pai para filho, De filho para pai, E vai, E vai, E vai, E não se resolve, Porque a pessoa não tem aquela capacidade, De chegar ali e pedir perdão, E pedir misericórdia, Vamos ser bons, Vamos, Dá um sorriso, A pessoa do seu lado aí, O esposo, A esposa, Filho e filha, Pai e mãe, Ninguém aqui é mau não, Você é bom rapaz, Isso, Já está, Isso mesmo, Você está certo, Todo mundo aqui é bom, Tem ninguém mal, Olha, O maior, Diz que tinha um cara dos Estados Unidos, Esqueci o nome dele, O cara só vivia matando os outros, E perguntaram para ele, Quem é você? Ele disse assim, Olha, Por debaixo desse terno, Existe um homem muito bom, E o cara só vivia matando os outros, Por debaixo dessa camiseta aí, Tem uma pessoa muito boa, Agora você vai fazer a vontade de quem? A vontade de Deus, Ou a vontade do outro, Não, Daqui a cinco dias, Então você vai ficar cinco dias, Isso é masoquismo, Sabia? Se você só vai perdoar o outro, Daqui a cinco dias, Isso se chama masoquismo, Você gosta, De sofrer, Isso se chama masoquismo, Tem prazer quando sofre, Tem tanto filho que é, Precisando perdoar o pai, Tem tanto filho, Precisando visitar o pai, Tem tanto filha, Precisando visitar o pai, E vice-versa, Tem tanto esposo, Precisando retornar, Tem tanta esposa, Tem esposa aí, Que não volta pra cá, Por quê? Desculpe, Ela está com um facão, Esperando quando ele bater na porta, Abriu a porta, Então ele não chega lá, Já está arrependido, O bandido, Já está arrependido, Oh meu bandido, Não tem bandido como você, Vem meu bambam, E abraça o seu bambam lá, Porque se você fizesse, Você queria, Que seu marido estiver te esperando, Com um facão na beira da porta, Claro que não, Nós somos bons, Não vou falar muito mais não, Porque eu já falei tudo, Que eu tinha que falar, Agora eu preciso viver, O que eu falei pra vocês, Eu preciso viver, Cada um deve saber, Como deve se viver, Agora eu digo, Para o inferno, Eu não quero ir, Por causa de raiva com o outro, Não sei a hora que ele me chama, Se de alguém da comunidade, Estava me dizendo que, Um rapaz, Foi de férias, Para casa, Chegou em casa, Já estava perto, De acabar as férias dele, Ele foi dormir, Deitou na cama, Nunca mais levantou, Morreu, Se morre com raiva, Se morre odiando, Perdeu-se, Não estou dizendo, Que o rapaz se perdeu, Estou dizendo um fato, Que aconteceu, Porque a gente não pode, Ficar deixando as coisas, Para amanhã, A gente não pode, Hoje, Eu fui conversar, Com uma pessoa, Olha que, Diante de uma situação, A forma como eu falei, Com a outra pessoa, Aí outra pessoa, Disse assim, Tem alguma coisa de errado, Entre você e aquela de lá, Porque o jeito que você falou, Aí eu fiquei pensando, Mas será que, Que eu estou com algum problema, Com aquela pessoa mesmo? Olha, Sabe o que foi que eu fiz? Fui lá, Fui lá na casa dessa pessoa, Falei com ela, Olha, Você está com algum problema comigo? Não, Da minha parte, Então sou eu, Alguma coisa eu tenho, Aí na conversa, Eu fui lembrar, Que há um tempo atrás, Essa pessoa fez algo, Que eu fiquei magoado, E eu pensava, Que eu estava numa boa, Não estava numa boa não, Ah, Amagoado, Fui lá, Pedir perdão, Não deixei para amanhã, Porque o Senhor pode me chamar nessa noite, Ah, Tudo bem agora, Entre eu e essa pessoa, Está uma maravilha, Ah, Não deixei, Porque, Faça com o outro, O que você deseja, Que façam com você, Faça, Faça com o outro, Por favor, Não deixe o orgulho, Tomar conta de você, Porque o inferno, Está cheio de orgulhoso, Porque o orgulhoso, Não se dobra, O orgulhoso, Vai encontrar, Solução, Vai dizer, Que é ele, Que está certo, Que o outro, Aqui, No evangelho, O evangelho, Não existe isso, Quem está certo, Ou quem está errado, O que você precisa fazer, O que tem que fazer, Às vezes, Até uma humilhação, Até faz com que o outro, Reconheça, O quanto que ele está errado, Agora, Punho cerrado, Se é punho cerrado, Punho cerrado, Você vai ter, Se for mão aberta, Braços abertos, Braços abertos, Você vai ter, Agora, Se você foi de braços abertos, E o outro, Não quis acolher, Te deu um soco, Não tem problema, Caia para o outro, Para o outro lado, Assim, Com os braços abertos, E diz, Agora você já me bateu, Pode vir de novo, Vem, Vem me abraçar agora, Você já jogou toda a vingança, Diz que um santo, Foi na casa de uma pessoa, Estendeu a mão, E disse, Por favor, Dá-me esmola, Para eu ajudar, As crianças, O cara fez assim, Toma, Os pio na mão dele, Aí sabe o que foi que ele fez? Esse, É o meu, Agora dá-me os das crianças, Dá-me os das crianças, O bom senhor, Escrivá, Que agora é beato, Acho que é beato ele, Os padres, Ele usava batina, Ele entrou num trem, Já vai ele lá, No trem, Chega um, Um, Um trabalhador, Porque tem trabalhador ruim, Viu gente? Tem bom, Mas tem ruim também, Chegou perto do monsenhor, Ele estava todo sujo de cal, Chegou lá perto do monsenhor, Do padre, Acho que ele não gostava de padre não, Chegou perto do padre, Fez assim ó, Sujou o padre, Ai, Eu imagino que o monsenhor, Escrivá, Deve ter, A raiva, Deve ter saído assim, Eu te mato seu cachorro, É a única batina que eu tenho, Você está, Aí sabe o que foi que o monsenhor fez? Faça para o outro, O que você desejaria que fizesse a você, Ele levantou, Foi perto do cara, Do trabalhador, Deu um abraço nele, E disse, Pode sujar mais, Suja, Pode sujar mais, Não dá vontade de chegar e, Punho cerrado, Imagina aquele monsenhor, Com punho cerrado naquele cara, Tinha toda a razão, Mas ia perder a razão, Se ele batesse, No instante o cara mudou, Faça para o outro, O que você desejaria que fizesse a você, Você já ouviram falar no cura das, São João Maria Vianney, Era um padre, Que diziam que ele era burro, Porque, Ele entrou no seminário, Muito tarde, Filosofia e teologia, Ele não aprendeu nada, Sabe como é que ele foi ordenado? Porque ficavam com dúvida, Ordena ou não ordena esse padre? Ele tinha boa intenção, Aí o bispo, Cheio do Espírito Santo, Dizia assim, Vem cá, É, Ele realmente, O outro, O padre responsável dele, Disse, Olha, Ele não aprendeu nada, Em filosofia e teologia, Como é que vai ordenar um homem desse? Mas é o senhor que sabe, Seu bispo, O que é que faz? Aí o bispo disse assim, Ele sabe rezar o texto? Sabe, Pode ordená-lo, E ele foi ordenado, Aquele padre tido como burro, Foi para uma cidade chamada Ars, Lá na França, Olha, As pessoas, Iam tudo atrás dele, Do padre burro, Não era o inteligente, Não estou dizendo que tem que ser burro não, Ele era, Todo mundo ia atrás dele, Aí um padre muito inteligente, Chegou, Foi para ele e disse assim, Olha, João, Eu tenho muita dúvida, Dos conselhos que você vem dando, Para esse povo, E essas confissões, Você vive dando conselho errado, Você só ensina o erro, Para esse povo, Porque ele era o inteligente, Aí o padre, João Maria Vianney, Conhecido como cura da Ars, Se ajoelhou diante dele, E disse assim, É verdade meu irmão, Eu não aprendi nada, Eu não sei nada, O povo todo vem atrás de mim, Me ajude você, Aquele homem se converteu, O padre, O padre e o outro padre, Se converteu, E sabe o que foi que aconteceu? O padre que ele dizia, Que era burro, Passou a ser instrutor dele, Diretor espiritual, Qualquer dificuldade que ele tinha, Qualquer problema, Que ele não conseguia entender, Ele ia no padre, João Maria Vianney, Para ajudá-lo, Eita, Se o padre, João Maria Vianney dizia, Sai daqui da minha paróquia, Seu cachorro, Cuide da sua paróquia, Que eu cuido da minha, Não, Se humilhou, Converteu o outro, Faça para o outro, O que você desejaria, Que fizesse a quem? Você a mim, Vamos ficar em pé, Tempo de quaresma, É tempo disso, É tempo de morrer, É tempo de fazer, Para o outro, Ao outro, Aquilo que você desejaria, Que fizesse, A você, Talvez você esteja, Desejando colocar, Veneno, Na Coca-Cola, Ou no refrigerante, Do outro, Para matar, Logo tirar ele, Da sua vida, Você queria, Que colocasse veneno, No seu? Então, Não coloque, Olha, Isso é uma palavra, De ciência, Não coloque, Veneno, Deixe o outro, Beber, O refrigerante dele, Em paz, Nada de, Remédio de rato, Nada, Nada de veneno, Faça para o outro, O que você desejaria, Que fizesse a você, Erga seus braços, Abandone-se, Nas mãos de Deus, E como um bom, Carismático, Cante em línguas, Vá pedindo a Deus, A graça agora, Você tem um coração bom, Erga seus, Reze, Se você cansar, Com os braços erguidos, Não tem problema, Coloque no coração, Ou coloque para baixo, Mas reze, Reze, Peça a Deus, A graça, Você tem um coração bom, Você não tem um coração mal, Deus te criou, Para fazer o bem, Não para você fazer o mal, O que Jesus está pedindo, Para você e para mim hoje, Faça para o outro, O que você desejaria, Que fizesse a você, Não faça o mal, Faça o bem, Você não desejaria, Que alguém, Colocasse um revólver, Na sua testa, Porquê que você, Quer colocar então, Um revólver na testa do outro, Se você não desejaria, Que fizessem isso com você, Então, Joga essa arma fora, Entrega essa arma, Para quem, Você tem que entregar, Mas faça o bem, É tempo de fazer o bem, O momento, É o momento, De nós fazermos o bem, Não o mal, E estou pedindo Senhor, Diante da tua infinita misericórdia, Pelo teu grande amor Senhor, Ensina-nos meu Senhor, E meu Deus, A não nos deixarmos levar, Pelo momento, Pela raiva do momento, Pelo instinto do momento, Porque pelo instinto Senhor, Dá vontade de acabar mesmo, Dá vontade de destruir, Mas pela força do teu Espírito Senhor, Pelo Espírito de Deus, Que é amor, Nós conseguimos Senhor, Superar tudo, E fazer o bem, Sem olhar a quem Senhor, Vem Divino Espírito, Vem Espírito Santo, Sobre cada um de nós, Vem Espírito Santo, Vem Santo Espírito, Sem o Senhor, Nós não podemos fazer o bem, Mas com o Senhor Divino Espírito, Nós conseguiremos, Nós levaremos essa palavra de Jesus, A sério, Procurando fazer sempre o bem, Para o outro, Porque esse é o desejo nosso, De receber o bem também, Mas mesmo Senhor, Que nós não recebamos o bem do outro, Mas vamos continuar fazendo o bem Senhor, Continuar fazendo o bem, Porque é assim, Que o Senhor nos ensina, E se Tu nos ensinas assim, É assim que nós faremos, Mesmo que nós não consigamos Senhor, Mas por nós mesmos, Nós jamais conseguiremos, Mas pela força que vem de vós, Nós faremos Senhor, Vem Espírito Santo, Vem Divino Espírito, Vem sobre nós, Vem Santo Espírito, Vai dizendo comigo, Vem Espírito Santo, Vem Espírito Santo, Vem Divino Espírito, Ajuda-nos Senhor, Tudo da Canção Nova, Em um só lugar, Canção Nova Play, Música